O Colégio Técnico da Universidade de Campinas, o Cotuca, é uma das instituições de ensino técnico da Unicamp. Ele tem, e ele surgiu há mais de 50 anos, com o objetivo de formar profissionais de nível técnico para a entrada mais rapidamente no mercado de trabalho. Hoje o Cotuca oferece cursos em duas modalidades, basicamente. Uma delas, onde o aluno egresso do ensino fundamental vai poder fazer tanto o curso técnico quanto o ensino médio no colégio. E também para aquela pessoa que vai estar cursando a segunda série do ensino médio, ou já concluiu o ensino médio, pode também fazer um curso técnico no Cotuca. Além disso, também tem algumas especializações de nível técnico, que a pessoa pode fazer para complementar a sua formação profissional. O diferencial, assim, de fazer um curso no Colégio Técnico da Universidade de Campinas, primeiro, é que o ambiente é muito interessante. Você tem a oportunidade de conviver com pessoas de 14 anos de idade até pessoas de 60 anos de idade. Nessa formação técnica, a gente vai oferecer muitas possibilidades. Então, para quem quer fazer o ensino médio junto, tem cursos na área de alimentos, eletroeletrônica, informática, enfermagem e mecatrônica. À noite também nós temos dois cursos ainda que se repetem com o ensino médio, que é o mecatrônica e o eletroeletrônica. E na modalidade com comitâncias externas, nós vamos ter esses dois cursos também, só que eles são reduzidos num período de dois anos. Quem faz junto com o médio, geralmente faz o curso em três anos. Quem faz junto com só o técnico, vai fazer o curso em dois anos. É a amostra de trabalho de cursos técnicos. É uma atividade que nós fazemos para mostrar os projetos desenvolvidos pelos nossos alunos através do trabalho cotidiano de sala de aula e de um projeto menor, que a gente chama Novos Jovens Talentos. Esses alunos desenvolvem projetos na sua área de interesse, com o apoio dos seus docentes, e apresentam esses projetos em várias feiras, como a Mostra de Trabalho de Curso Técnico, a FEBRASSE, e outras feiras nacionais e internacionais que os nossos alunos acabam indo. Oferecemos projetos na área de robótica, mecatrônica, trabalhamos junto com o PIBIC, no ensino médio da Unicamp, trabalhamos também com a possibilidade, junto com a universidade, de preparo de uma startup logo de início, já a nível técnico. Nós temos profissionais, todos eles, com uma formação de mestrado, doutorado, e que sempre estão interessados em fazer com que o aluno tenha acesso àquilo que há de melhor dentro da educação básica.